Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nosso convidado hoje é Humberto Marchão Fontão. A gente estava falando no bloco anterior dos acidentes de trem, né Humberto? Você falou desse de morir. Ah, teve muitos casos, né? Eu posso lembrar alguns aí para você, você vai falando que você participou. Eu me lembro de um que eu participei, na esquina de Praça Getúlio Var com 7 de setembro, ao lado da Farmácia Esperança. O trem passava encostado na Farmácia Esperança. Acho que é a maior foto dessa... Essa é a sugestão mais crescente, né? E ali dava a mão, você vinha descendo a praça e entrava para poder ir para Francisco Miele. Ali tinha um carro da rodoviária Fluminense, do rodoviário Fluminense, foi atingido. Teve um outro, Humberto, em frente à catedral em que aquele senhor comerciante, muito conhecido... O senhor Onofre. Onofre, né? O pé dele ficou... Zenaína, o pé, a gente passava ainda na hora, o pé ficou... Na linha do trem. Cortou o pé dele, né? Ficou o pé dentro do sapato, aquilo na frente ainda, o pessoal passando por ali. Isso foi muito marcante. É, foi quando acabou a sessão das três horas, três e meia do Eldorado. Do Eldorado, né? Quando nós saímos... Tinha muito acidente, então, com o trem, né? Muita coisa, muita coisa. E ele passava com a velocidade... Ele era obrigado a passar com a velocidade reduzida, né? Era bem reduzida, bem reduzida. O trem faz barulho, toca... Olha, tem um caso de uma senhora lá em Duas Pedras, que era uma lavadeira, com trouxa na roupa, trouxa de roupa na cabeça, na linha do trem. O trem apitou, 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 foi parando, mas não conseguiu, passou por cima da mulher. Entendeu? Teve um rapaz que veio passar lua de mel, isso é coisa de mais de cem anos atrás, vou dizer, vai ser mais recente, né? Agora, o rapaz veio passar as férias, lua de mel em Friburgo, hoje, hoje é Moisés Amélio, deu bobeira lá o trem, passou por cima, arrancou a perna dele. Nossa! Janaína, a gente estava falando isso, e tem um outro detalhe desse lado do trem, foram de suicídios também. Isso, isso, eu não gostaria nem de abordar, mas houve diversos problemas de suicídios, de pessoas depressivas que perderam a vida aí. Mas conta o outro, Bé. Eu tenho muitos casos, mas um que eu estou lembrado aqui também, na serra o trem pegou uma certa velocidade, o maquinista ficou com medo, pulou do trem, mas aí pulou, bateu no barranco, quando voltou, o trem passou por cima da perna que arrancou e ele morreu no local. Ué, mas como é que foi? Ele largou a condução do trem? É, ele largou a condução do trem, mas o outro companheiro dele conseguiu frear o trem, né? Ah, tá. O trem não tem culpa, mas o namorado lá em Conselheiro Paulino, matou o namorado de tiro de revolver dentro do trem, isso em Conselheiro Paulino, hoje é muitos anos também. Aham. É que, a pé da Polícia Militar tinha uma ponte de ferro e tinha um arco, e eu passava aqui em Friburgo, você via os funcionários… Ainda tem as estruturas da ponte ali, até hoje, a gente pode ver, né? É, para segurar. É. Então, eles trabalhavam no trem, ficavam sentados em cima do trem, na parte de cima. Do arco, da ponte? Não, não. Ah. Do trem. Aí, passando pela ponte, dois morreram ali, que bateu com a cabeça… No arco? No arco. Morreram dois ali. Porque teve um que estava meio de fogo, aí já era, não era, trabalhava não. Foi atravessar aquela ponte, quando observou, vinha o trem, o trem jogou, matou e jogou ali dentro do rio. Humberto, você conheceu as histórias de Chico Turco? Chico Turco morava na vilagem e ele foi trazido. Ele era muito temido pelos roubos que ele fazia. Ele tinha até situação boa, mas ele fazia roubos. E aí, então, nessa, ele foi preso em Sumidouro e o trem veio e a população de Conselheiro parou o trem no centro de Conselheiro e ele foi morto. Linchado. Foi linchado e veio a ser morto ali. É, houve muito desastre. Foi burro Sumidouro. Chico Turco. O trem descarregou, houve muita coisa. Muito desastre. Tudo, né? É. Muitas histórias mesmo. Muitas eu fiquei... E foi no início que o pessoal devia ter medo de trem, esse barulho, tudo isso, né? Era no início, mas morreu muita gente. Morreu muita gente. Muitas histórias sobre isso. E para a gente fechar a nossa pauta, né, Humberto? Tem essa foto aqui que você pediu para comentar. A gente está... Do ponto de... A gente vê, assim, ao fundo o Colégio Anchieta e o Palacete do Segundo Barão de Duas Barras. E o que você quer comentar sobre essas casas aqui geminadas? É. No primeiro plano, a história de Friburgo é que os suíços foram onde é a Praça do Vilage. Mas teve um senhor estudioso, curioso, e que na planta da Fundação de Friburgo haviam 14 casas onde era a região da Vilage, vamos dizer, Rua Carlos Ebro, Vilage. E exatamente onde tinha 14 casas antigas de fila era na Rua Carlos Ebro. Eram 14 casas de todas de fila. Então, esse senhor, ele sempre... ali que não foi para a Vilage. Antigamente, os suíços, quando chegaram, era a Vilage, era fechado, porque o rio Bengala, ele fazia curva onde é a Avenida Alterfe hoje. Ah, tá assim. O rio batia... Batia... Não era retificado, né? É. O rio batia na montanha. Né? Então, não tinha passagem para a Vilage ali. Da Rua Carlos Ebro, não passava para... Hoje tem Avenida, que é larga... O rio até o morro. Aí, ela ia fazendo curva e batia no morro. Então, não tinha passagem para a Vilage. Como que eles iam fazer casas lá? É. E 40 anos depois, me falha a memória, ou 1840, que os suíços abriram para a Vilage. Aham. Então, há documentos sobre isso. Eu até ia trazer, mas eu não encontrei. A ata da Câmara de Vereadores, do Jaime Jacu, da ata de tirada, constando os suíços pedindo autorização para abrir. Entendi. Entendeu? Então, é isso comentado. Como que as pessoas iam morar lá se não tinha passagem? Humberto, você vai fazer 87 anos. É, vai fazer 87. 87 anos. Você tem um acervo maravilhoso, uma memória maravilhosa. Não, não. Não tem nada. A gente tem que te agradecer muito, assim. Até depois você vai emprestar esse material para a gente, depois ir divulgando também em programas e tal. Que fantástico o seu trabalho, não é? Fora as fitas que você tem gravadas aí, não é? Quantas fitas você tem aí? Quantas fitas você tem aí? Não, mas... Você trabalhou na Rádio Friburgo, você tinha um programa... Eu tinha um programa, então eu tinha muitas gravações, muitas antigas, não é? De pessoas, gravações de 50 anos atrás. Se a gente pudesse tombar como patrimônio histórico, ia tombar hoje você como nosso patrimônio histórico, não é? Porque você é uma memória viva aqui de Friburgo. Não, não, não. Relativamente, não tem nada assim muito especial. Não, não tem, né, Júlio? A curiosidade, a gente gosta de história, né? E na sua casa... É, você trouxe algumas coisas assim, mas toda vez que você vem aqui, você sempre traz novidade, né? Traz bastante coisa interessante, né? É um assunto assim, a gente lembra qualquer coisa, né? Aqui, Janaína, já não encerrando o nosso programa, dois grandes nomes na história de Friburgo. Frederico Sício e Marques Creff. Aqui estão os dois, aqui. Calte entrega hoje títulos a Frederico Sício e a Marques Creff como beneméritos importantíssimo na história industrial e esportiva e social de Friburgo. Né? Duas figuras. Esse jornal é de quando, Janaína? Marques Creff é da fábrica Filó. Não, Marques Creff é Filó. Marques Creff é da IPUV. Ah, desculpa, IPUV e Frederico Sício. É a ÁGA. 20 de julho de 1991. Não é? É um jornal. É. Isso aí, Janaína, eu trouxe até esse jornal, essa reportagem sobre Centro Excursionista Friburgo. É, vamos mostrar aqui o Centro Excursionista. É você que está nessa foto? Sou. O meu irmão, o Hermano, eu tenho um programa falando sobre Centro Excursionista, eu falei muito do Sr. Frederico von Feig. Eu não falei sobre meu irmão não, porque era irmão, achei melhor falar. Mas hoje eu vou falar. Claro. Ele já faleceu, tá? Ele foi, ele e o Sr. Frederico foram os grandes baluartes do montaísmo de Friburgo, sabe? Uhum. Ele foi o primeiro a subir o cão sentado, foi ele aqui de Friburgo. Uhum. O pico maior de Salinas. E a Caledônia, antes das escadas da Caledônia, foi 55 vezes o pico da Caledônia. É. Ele gostava muito de... Olha, 55 vezes, subiu o pico da Caledônia. Isso, do Caledônia. Com 2.300 metros, né? Ele morreu em julho, então nós recebemos... Ele morreu ano passado, não foi? É. Ele morreu ano passado. Ele tem outro irmão que gostava mais do que eu também de montaísmo. Uhum. Eram uns três irmãos. É, você também, você aparece aqui muito nas fotos. Eles eram mais... Eu gostava, mas eles eram mais. Mas o Hermano era um apaixonado por isso, gostava muito. E quando ele faleceu, nós recebemos, assim, mensagem dessa juventude aí do Centro Escolsonista, sabe? Muito bonitas. Imagina. Eu nem imaginava que essa juventude, assim, de montaísmo... Tinha ele uma pessoa, assim, muito interessante. Não, ele é um nome aqui, um dos precursores aí... Ele foi uma pessoa muito, muito importante mesmo. Ele foi um brilhante professor da língua inglesa. Numa época em que se tinha dificuldade para estudar o inglês, o Hermano era um dos precursores do ensino da língua inglesa e de desenho também, né, Humberto? Ele foi brilhante em todas as colégios, principalmente no SEF e no Modelo e no Jamil Ojaique, onde ele permaneceu mais. E o interessante também, né, Humberto, a sua organização também, né? Todas as fotos você tem, elas catalogadas, né? E coisas, assim, que realmente não existem, né? São fotos, assim, incríveis e de várias épocas de Friburgo. Eu vou até aproveitar... Olha que foto linda que ele tem aqui, da Avenida Conte Bittencourt. Essa foto aqui está datada de 1953. Olha que linda essa avenida. Pena que as árvores nessa foto cobriram os palacetes que tinham Friburgo na Avenida, né? Muito linda essa foto. Muito show. O seu acervo é incrível, né, Humberto? Eu fico também pensando naquelas gravações que você tem de videocassete, né? Você tem muita coisa gravada de entrevistas que você fez. Você chegou a entrevistar o Conde de Nova Friburgo, não foi? Nesse caso aí, eu entrevistei o senhor Ariosaldo Ventura. O senhor é um cidadão, foi muito importante em nossa cidade, uma pessoa de muita responsabilidade. E o que ele fala, a gente sabe que ele está falando a verdade. Sim. Então, nessa... Eu tenho gravado ele contando que um parente da esposa dele, já bem... pessoas bem idosas, já do passado, ele escreveu e foi, ele também, esse senhor, foi o Pico da Caledônia. Foi D. João VI e Princesa Isabel. Eles foram ao Pico da Caledônia. D. Pedro II... D. Pedro II e a Princesa Isabel. Foram ao... Ao Pico da Caledônia. Da Caledônia, ah. Então, a Pedra do Imperador não tem relação com D. Pedro II, não? Não, não. Tudo indica e é uma homenagem. Ah, tá certo. Agora, ele conta essa história, então, que foi um parente da esposa dele e escreveu. Ele tinha essa carta nas mãos dele, ele leu por várias vezes. Tá certo. Depois, ele passou essa carta para a irmã dele. A irmã dele, na época, estava em Santa Maria Madalena, mas consegui direitinho. Tá certo. Ela me informou que entregou num... Vou dizer qual é o local, que fez uma grande exposição em Friburgo. E essa pessoa da exposição entregou uma entidade de responsabilidade. Então, vê que passou na mão de várias pessoas isso. Tá certo. Então, a gente vê que é verídico essa história mesmo. Humberto, nós estamos com o nosso tempo esgotado. Você queria dar seu recadinho aí? Você queria falar sobre... As técnicas de Friburgo, das montanhas de Friburgo, são muito importantes aí no Brasil. Aham. E agora foi, no final do ano, um rapaz escalador de Friburgo, foi campeão brasileiro... Quer citar o nome dele? É, o nome dele é Eric, Eric Teres Leis. Aham. Ele foi de escalada de paredão, de madeira, essas coisas. E uma moça de Friburgo, foi a parte feminina, foi vice-campeã. E ela, o nome dela era Marise Cartinó. Pode ser essa, duas pessoas. Janaína, só para completar essa ligação que ele está falando, essa história começa em Friburgo, em 1998, no governo do Paulo Zevedo, quando aqui ao lado, na rua Minas Gerais, foi construído o primeiro paredão para subida de coisas. E o rapaz que fez isso foi logo também, na época, Janaína, contratado pelo Corpo de Bombeiros. E hoje está instalado em São Pedro da Serra. Está certo. Grande campeão pro Burguês. Humberto, agradeço muito a sua presença. Mas ele vai voltar na velha Nova Friburgo. Obrigada a todos os assinantes das TVs locais. E até o próximo programa, falando sobre a história e a memória de Nova Friburgo. Tchau. 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 Tchau.